Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo de Tomahawk, dessa vez a gente tem mais um ranking, dessa vez a gente vai fazer um ranking aqui das melhores civilizações de infantaria, dessa vez o convidado é o Guga, o Guga que uns tempos atrás e lamentavelmente parou de fazer, mas era um youtuber de Age of Empires, ele parou no elo mil e... qual foi o elo mais alto, chegou mil e quinhentos e... alguma coisa? Eu fiquei com... eu fiquei em mil quinhentos e noventa e sete, se eu não me engano, quase... vamos arredondar pra mil e seiscentos, será que podemos? Você aposentou um pouco do Age, tá de folga, né? Mas volta e meia aparece aí. Guga, se apresente, dê um olá pra galera, na verdade, e vamos começar a nossa tier list. E aí, pessoal, beleza? Então, o Tomahawk me convidou pra fazer essa tier list e preparei pra vocês aqui, então. Beleza, vamos começar pelo tier D. Guga, fala pra sua lista aqui, pra gente. Então, no tier D eu coloquei as civilizações que não são focadas em infantaria e tem alguma parte da árvore tecnológica faltando, algum upgrade pra Champion, pra Albert G, ou então algum upgrade de defesa ou de ataque no ferreiro. Então, a primeira delas que eu coloquei no tier D é os bizantinos. Beleza, sei que tem unos... Unos, exatamente. Indianos, quimera, coreanos, lituanos, magiars, persa, tártaro, turco, vietnamita, berber, mongóis e sarracenos. Só acrescentando que isso não significa que não se pode usar infanteria nessas civilizações, tá? Por exemplo, o magyar é uma civil muito forte pra te fazer um flush de mania-charm. É o drush também, né? Tem mais um. Exatamente, então, não quer dizer que, assim, ah, essa civil aqui tá no tier D, eu não vou fazer nada com ela de infantaria. Não, pode, né, algumas estratégias dá pra fazer. Mas ela não é uma civil. Mas tem vezes, todas elas têm o lanceiro, né, na Feudal, por exemplo, você pode usar pra, tipo, tampar buraco mesmo, né? É, elas são civilizações, assim, que o teu principal exército não vai ser infantaria, entendeu? Sim. Beleza, vamos passar, então, pro tier C agora. Eu sei que você colocou aqui algumas civilizações que dá pra jogar, acho que são viáveis de infantaria, mas elas não focam muito nisso, né? Fala pra gente. É, na verdade, assim, essas civilizações que eu coloquei no tier C, elas são civilizações cujo foco não é na infantaria, tá? Mas a árvore tecnológica da infantaria é completa, certo? Então, dependendo do caso, até pode ser que usa, né? Claro. Por exemplo, num matchup entre Maia e Brittons, né? Britton que é a primeira civil do tier C, se tu quiser ir colocando já, é muito comum tu ver champion, né? O Britton fazendo champion pra se defender dos Eagle Warriors dos Maia. É, você vê também muito em team game, quando tem um Godo e acaba tendo Britton, né? E o cara acaba não virando arqueiro, muitas vezes, porque o Godo tá lá. Isso, isso, é. Nesse caso, são civilizações que, por exemplo, poderiam bater de frente com o Godo em termos de infantaria, assim, numa briga de champion contra um Huskar do Godo, né? Claro que o Godo tem a vantagem do preço, né? E da quantidade de produção. Mas na hora do aperto, dá pra usar, né? Então a gente tem Brittons, acho que chineses também. Isso, isso, chineses, tá? Comanos. Comanos. O italianos, que eu coloquei aqui, ele não é, não é uma civil de... Poxa, portuguesa. Que não, não, não tem toda a árvore tecnológica, né? Falta o, o Halbergier, mas eu coloquei, mas como uma menção mais honrosa, assim, porque existem algumas estratégias que tu consegue usar o condottiero, por exemplo. Sim. Então, é, é viável em algumas situações usar o... Condottiero. Qual mais? É, a próxima, então, é portugueses. Uhum. E espanhóis. Espanhóis. Ah, aí, com isso, a gente fecha esse Tier C. O Tier B. Agora, quais são as civilizações que você separou pra cá? Certo. No Tier B, eu coloquei civilizações que elas têm estratégias específicas e usam infantaria, tá? Não necessariamente elas são civilizações de infantaria. Algumas dessa lista aí são, outras não, tá? Uhum. A primeira delas é o Etilpe. Ok. Etilpe, que é uma civil de arqueiro, obviamente, 99% dos casos tu vai usar arqueiro. Não vai usar infantaria. Mas, dependendo da situação, pode ser usado a unidade única, né? O Chotel Warrior. Sim. Que é muito forte. Citando de novo o exemplo dos Maias, né? É, numa briga entre Etilpe e Maia, o Chotel também pode ser usado pra se defender dos Eagle Warriors, né? E eles têm aquela tecnologia que cria o Chotel praticamente instantaneamente no castelo. Sim. É muito boa, né? Dá pra spamar isso daí. Exato. Qual mais temos aqui? A segunda, que eu coloquei aí, é Francos, tá? Franco que, como todo mundo sabe, é uma civilização de cavalaria, mas em algumas situações também tem estratégias que o foco é nos atiradores de machado, né? Em Arena, que é um mapa muito fechado, é meio complicado usar cavalaria. Então, o Franco, geralmente, ele vai usar atirador de machado, vai puxar com canhão, né? Não vai focar tanto no paladino. Sim. Qual mais? A terceira que eu coloquei aí são os Malaios, tá? Malaios. Malaios que é uma civilização marítima, né? Na real, ele não tem muito foco, assim, a cavalaria e tal. Até, na real, tem a foco do... Acho que o arqueiro deles é completinho também, se não me engano. É, o arqueiro é uma civilização, assim, que é aquele... Pode fazer qualquer coisa, mas não é muito boa, não é melhor em nenhuma delas, né? Mas acho que a estratégia mais viável de Malaios, na verdade, é elefante, né? Porque os elefantes são muito mais baratos. Pela questão da linha de infantaria deles, após fazer o upgrade, não custar ouro, né? Então, é uma vantagem que tem no late game. No Pozine, com a tecnologia do recrutamento forçado, a linha da milícia, ela não custa mais ouro, né? Apesar de não virar champion. Não tem champion, né? Mas isso vai fazer te render de... Custando só comida. Então, num jogo que demora muito tempo... Por exemplo, num jogo onde há um x1 onde já não tem mais ouro no mapa, claro que são situações raras de acontecer, mas quando acontece, Malaios tem essa vantagem. Malaios é uma save top tier em quatro lagos, porque eles têm aquelas armadilhas de peixe que agora duram 300% mais, antes era infinito. Aí tu vai pescando... É, tem uma estratégia muito boa de Malaios que eu usei nos torneios do IGDP que eu joguei, que é o fast imp, né? Mas nesse caso, ao invés de usar infantaria, tu usa arbaleste, que é mais barato e muito forte, né? É, acho que a gente viu você usando essa tática na final contra o Kion no primeiro torneio IGDP. Eu lembro disso, eu fui e eu tava. É, eu usei contra o Kion e eu cheguei a usar contra o César também, só que o César... Não deu boa. Não teve todo esse problema com a internet e não acabou nem chegando na Imperial, se eu não me engano, na partida, acho que acabou antes. Sim, sim, eu tava lá também. A gente tem mais civilizações no Tier B? Sim, sim. A próxima, então, é Slavos, tá? Slavos. Isso, Slavos, na verdade, ela é uma Civic e é, de certa forma, voltada pra infantaria, né? Mas a característica dela faz com que praticamente não seja usada infantaria, porque o forte da infantaria dos Slavos é justamente no pós-IMP. Que é a Drusina. Que faz a tecnologia, isso, exatamente. Drusina, que faz com que a infantaria, quando ela ataca uma unidade, ela dá 5 de dano em cada unidade ao redor dela. Então, tem um ataque em área ali. Isso, isso. Só que, como esse é o único diferencial da infantaria dos Slavos e só vem no late game, na maior parte do tempo, tu vai acabar jogando com cavalaria, por exemplo. Sim, a maioria das vezes, boiardo. É por causa do bônus das fazendas, né? Torna mais viável usar cavalaria. Mas, assim, e a Drusina, você disse o pós-IMP, realmente, super pós-IMP, porque é 1.300 de comida e não sei quanto... Isso, é uma tecnologia extremamente cara e que torna até complicado ela de ser usada num X1, por exemplo, né? Sim. Então, apesar de ter, assim, essa estratégia, ela não é tão viável, eu preferi deixar os Slavos no Tier B. Beleza. Bem de beleza. Exato. E a última, então, né, do Tier B, é Teutons. É mais ou menos a mesma razão dos Slavos, tá? É uma civ que tem uma infantaria muito forte, tem o bônus, né, de defesa. Também tem uma das unidades de infantaria mais fortes do jogo no corpo-a-corpo. Não uma unidade de infantaria, mas uma unidade de corpo-a-corpo é uma das mais fortes do jogo, que é o Guerreiro Teutônico. O Guerreiro Teutônico ganha mais um de armadura por ela, se não me engano, né? Isso, isso. Então, só que é aquela mesma questão dos Slavos. Não é tão viável usar, né? Não é tão viável usar o Guerreiro Teutão, porque ele é lento, né? É bastante lento e também é feito no castelo, então é mais complicado de fazer. Apesar de ter várias situações onde é possível e até interessante usar, né? E a infantaria da barraca, né, o Champion, como ele ganha mais um de defesa melee e não de defesa contra arqueiro, então é muito fácil de matar ele usando unidades de alcance. Os Teutões, de modo geral, eles são muito fracos contra arqueiro, né? Tanto o Cavaleiro Teutão, a infantaria... Acho que a própria Cavalaria, né, por não ter o upgrade da velocidade, acaba ficando particularmente vulnerável a fogo de arqueiro, e daí tem que tentar compensar nas unidades de cerco. Mas é uma Civis que acaba perdendo muito, assim, batendo de frente com os Civis de arqueiro. Bom, a gente passa agora para o tier A, meio ligeira até, essa tier list. Quais Civis a gente tem no tier A aqui, ô Búlgaro? A primeira do tier A que eu coloquei, então, é búlgaro, né? Só explicando, tier A, eu coloquei as civilizações que têm o foco de infantaria, né? Onde é viável, na maior parte das vezes, usar a infantaria. Mas, para mim, não são as melhores civilizações do jogo, digamos assim, né? Existem algumas que estão passinho na frente, né? Então, a primeira, para mim, é Búlgaros. Sim. Ela tem a vantagem, a principal vantagem da infantaria dos búlgaros, para mim, é no começo do jogo, né? É, que tem o upgrade grátis. Então, nem grátis, é automático, né? Já faz o upgrade na hora. Tu sobe de era, então, tem lá, tu faz as milícias, na hora que tu chegar na feudal já vai ter Manet Arms. Sim. Não precisa fazer o upgrade. A gente pode passar para a Press Massive, que acho que tem vikings nessa parte? Sim, tem. Tem vikings também. É, claro que não podia faltar, né? É, o viking é uma civilização que é uma das melhores do jogo, com toda certeza. Tem uma das melhores economias. É, e tem a infantaria com mais vida, né? A infantaria do viking, ela tem bônus de HP. É, se eu não me engano, depende da era, tá? Não, ele tem 10% de vida a mais na feudal, 15% na castle e 20% na imperial. Bastante. É, torna bastante forte. E também tem ataque bônus contra a cavalaria. Com o Berserker Gang. E também tem isso, exatamente, o Berserker Gang, que faz com que a unidade única dos vikings, o Berserker, recupere vida mais rápido, né? É, ele recupera a vida sozinho, né? Você deixa ele, tira ele de batalha e ele recupera a vida. É muito bom, inclusive. Sim, sim, só que com o Berserker ele recupera mais rápido a vida. Ah, pode crer. As infantarias recuperam vida também? Não, não. É só o Berserker. O viking, talvez ele pudesse até ser uma civilização do TLS, tá? Mas eu achei que talvez ele devesse canoar, porque geralmente não se usa a infantaria viking, né? Quando a gente vê alguém jogando de viking, é mais se usa arqueiro, né? É, a infantaria viking que eu vejo mais é o cara começa com arqueiro e late game ele transiciona, particularmente em TG. Transiciona pra Berserker, inclusive. Isso, mas é super late game, né? Então eu preferi deixar ele no Tier A. Mas se for pensar na qualidade da civilização como um todo, com certeza poderia estar no Tier S. Fica na meiuca aqui. Pra sua civil, acho que a gente tem o Celtas. Isso, o Celta, então, que há uns meses atrás ficou bastante famosa, né? Era bastante usado, todo mundo queria fazer o Huang Rush. É uma civilização que também é focada em infantaria. Infantaria e se age, né? Em arma de cerco. A infantaria do Celta, ela é mais rápida. A partir da feudal agora. Isso, isso. Antes era a partir da Dark, daí ele foi nerfado. Sim, sim. Ela é mais rápida, então, ela é ótima. Por exemplo, quando tu vai fazer um... Um Flush. Um Flush de Manet Army, tu vai conseguir dar hit mais vezes nos Aldeões, né? Então, a chance de tu matar um Aldeão é melhor, é maior. Também tem o Guerreiro Celta, né? O World Raider. O World Raider. É uma unidade super rápida. Basicamente um Champion, só que muito rápido. Isso, eu já fiz alguns testes. Eu posso estar falando uma bobagem aqui, tá? Mas se eu não me engano, o World Raider é mais rápido que o Paladino. Bom, o Paladino tem o Tão, certamente é. Se eu não me engano, o Guerreiro Celta é mais rápido que o Paladino. É uma unidade muito rápida. Então, isso torna ele muito bom pra raidar a base adversária. Consegue matar muitos Aldeões. Mas não é uma unidade que a gente vê muito frequentemente, né? Então, não seria o foco. Geralmente, o que a gente mais vê com Celta é Pyke e Seed, né? O clássico. O clássico do Arena, inclusive. É, exatamente. Mas ainda assim é uma Civ que tem uma qualidade um pouco maior, assim, na infantaria. Então, eu resolvi colocar ela no Tier A. Não acredito que tenha qualidade pro Tier S, mas no Tier A, com certeza, ela se encaixa. Bom, tranquilo. Vamos pra próxima aqui do Tier A, inclusive. A gente tem Birmaneses. É Birmaneses? Isso, exatamente. Birmaneses que é uma Civ que eu confesso que eu não curto muito, tá? É, quando a gente pensa em Birmaneses, a gente pensa, na maioria das vezes, no Arambai, né? Que foi nerfado agora, também não... Eu, sinceramente, como faz um tempo que eu não jogo, eu não sei como é que tá a força do Arambai agora, né? Continua forte. Mas ele tem um bônus bastante legal pra infantaria, que é mais ataque, né? Mais um de ataque por era, se eu não me engano. Mais um de ataque por era. Se eu não me engano, na Imperial, com tudo upado, ele fica com mais sete de ataque. É como se fosse uma farimba velada ali. É, uma farimba automática, né? Digamos assim. Então, por exemplo, o Halberdier dos Birmaneses derrete cavalaria. E, muitas vezes, é briga de igual pra igual com algumas infantarias, de algumas civilizações. É, pouquíssimo usado, inclusive, as infantarias dos Birman. E é bem viável, bem voltada pra isso também. É, o problema da infantaria dos Birmaneses é que tu não tem... Não tem como... O que tu vai colocar pra auxiliar ela, entendeu? É, porque se o cara usar unidade de alcance contra ti, o que tu vai usar contra a unidade de alcance do cara? É, é verdade. O Birmaneses, ele tem um dos piores skirmishes do jogo. Então, é meio complicado. Por isso que é uma civilização que é meio difícil do cara jogar, né? Sim, com certeza. Então, a gente tem a próxima civilização da lista, vai entrar aqui, é Mayas, né, Guga? Isso, isso. É, o Mayas, na verdade, é uma civilização de arqueiro, né? Uhum. É, conhecida mais pelos seus arqueiros, mas eu coloquei nessa categoria do A, porque uma das unidades mais usadas, eu acho que... Eu não sei se ultimamente não tem sido mais usado até do que o Plumid, tá? Possivelmente. São os Eagle Warriors, né? Os Eagles do Mayas são os Eagles mais fortes do jogo. No caso, se tu for colocar pra brigar, né, o Eagle do Mayas contra o Eagle do Azteca e do Inca, o do Mayas vence mesmo que o do Azteca tenha mais 4 de ataque. Porque tem mais 40 de vida, né, o Eagle Mayas. Isso, isso. Então, é o Eagle Warrior mais forte do jogo e na Imperial é uma unidade extremamente forte, se conseguir entrar na base do adversário é muito difícil de matar. Horrível, horrível, que é um cavalo, né, tem 100 de vida com a tecnologia do... Exato. Ele fica embaixo do Town Center matando aldeão e não morre. Bom, continuando aqui, agora a gente passa pra outra meso-americana que são os Incas, você falou neles agora há pouco? Isso. Os Incas, tá? O Inca, pra mim, é uma civilização também que eu não curto muito, né? Até um tempo atrás a única coisa que se via de Inca era aquele rush de aldeão e agora foi nerfado também, então... Também sem identidade, agora. Isso, ela é um... é meio que um... uma civil meso tipo Maia e Azteca, só que sem a força da infantaria dos Aztecas e sem a força dos arqueiros dos Maia, né? Então, ela fica meio... mas ainda assim, os Incas têm uma tecnologia que dá mais defesa, né? Defesa anti-flash. Acho que é só anti-flash. Isso, pro Zigo. E também tem o Kamayuki, que, na minha opinião, é uma das melhores unidades únicas do jogo. Pelo menos é uma das que eu mais me divirto usando, né? Ah, que bom. Kamayuki, quando é entre a ação, todo cavalo sai correndo, você não vê. Não há... Principalmente no CBA, né? É uma unidade boa pra caralho no CBA. Bom, falando em CBA, tem uma outra... uma civil que agora a gente coloca aqui, nesse tier A, que é boa em CBA, eu gosto bastante, mas também pode ser muito problemática, que são os godos. Acho que o pessoal que estava assistindo estava esperando essa civil, inclusive. Eu nunca prestei muita atenção no CBA, se godo era bom, né? Mas eu resolvi colocar godo no tier A, talvez muita gente, né, fique pensando se não devia estar no tier S, porque, afinal de contas, godo é uma civil que é praticamente só infantaria, né? Na verdade, assim, na Castle Age, ela é bem viável fazer K-Night. Até a Castle Age, eles têm todos os upgrades de cavalaria. Já vi muito, já vi muito. Também é bastante viável. Exatamente. Mas, enfim, a principal característica deles é o flood de infantaria, né? Eu resolvi colocar no tier A, porque godo é uma civilização complicada de jogar, né? Se tu for considerar o nível pro, né? Nível pro player, o godo é uma das piores civilizações. Então, apesar de ter essa identidade forte de infantaria, se tu for olhar, assim, no quadro geral das coisas, não é uma civilização muito boa. Até porque eles não têm a última defesa das infantarias. Então, se tu for colocar a partir do tier C, as infantarias de todas essas civis, pra lutar com as infantarias dos godos, elas vencem, né? Exato. O forte do godo é o nível mesmo. Isso que eu ia comentar, se tu for pegar as civilizações ali que eu coloquei no tier C, e botar um champion de uma delas pra brigar com um champion de godo, ele perde pra qualquer uma daquelas seis ali, né? O que o godo ganha mais é na quantidade mesmo. Então, enfim, como todo mundo sabe, é uma civilização voltada pra infantaria, cuja infantaria é muito, muito, muito barata, e é praticamente uma coisa descartável, assim, né? Tu faz muito, vai morrer muito, mas é... O godo, acho que é uma das únicas civilizações que... E quando tu vai ver as estatísticas no final do jogo, o cara ganhou o jogo, ganhou muito fácil o jogo, pode ter ganhado muito fácil o jogo, mas tu vai ver ele perder mais unidade do que matou. E ainda assim ganhou o jogo, porque essa é a característica da civilização, né? E pra fechar o tier A tem mais uma civil, chama pra gente, Guga, qual é essa civil? Então, a última civil que eu coloquei no tier A são os malineses, tá? Também é uma civil que, assim, ela não é exatamente de infantaria, ela é meio a meio, assim, meio infantaria, meio cavalaria, né? Que ela tem a tecnologia do farimba, que dá mais ataque pra cavalaria, mas ao mesmo tempo ela tem esse bônus cuja infantaria fica com mais um de defesa contra a flecha por... Era, né? Quando chega na imperial, o champion de malineses é muito, muito forte. Praticamente não morre embaixo de TC também, chega na base e derrubando tudo. Particularmente contra a civilização de arqueira, é muito forte mesmo. Isso, isso, isso. Teve até uma das partidas que eu achei mais interessante do primeiro torneio do Age da Depressão foi a que o Playboy jogou contra o Kion. Kion? Não, foi contra o Kion, foi contra o Kion. O Kion tava de malineses e o Playboy tava de mongol. E o Playboy botou os champion pra brigar com o Mangudai, e o Kion botou os champion pra brigar com o Mangudai e os champion mataram tudo. Eu lembro dessa vez. Eu lembro bem, inclusive. Acho que foi na primeira, acho que foi na Arábia, se não me engano. Foi, foi, foi na Arábia. Foi a primeira partida. Muito boa essa partida, inclusive. Bom, agora sim a gente encerra o Tier A, e agora a gente vai para as civilizações do Tier S. Você tava esperando, Guga? Puxa, puxa a primeira aí. Certo, então a primeira que eu vou mencionar aqui são os japoneses, tá? Eles têm uma característica, assim, que eles não são tão voltados pra infantaria, tá? Geralmente quando a gente vê uma partida com japoneses, eles usam mais arqueiros. Mas eu coloquei no Tier S porque pra mim eles têm uma, se não é a melhor, é com certeza a top 3 das infantarias do jogo, que é o Samurai. Mata qualquer coisa, praticamente, de unidade única. Eu não sei, inclusive, se ele não, se eu não me engano, o Samurai mata o Guerreiro Teuton. Ele empata, ele empata. Se você coloca 100 contra 100, ou enfim, qualquer quantia, você vai ter, em um momento os Samurais vão ganhar por pouco, no outro momento os Teutões vão ganhar por pouco também, então elas ficam pau a pau nessa briga aí de distância. É, eu nunca fiz o teste. E não sei se ele não mata o Jaguar também. Acho que sim. Acho que deve, acho que mata. Porque o Teutão mata o Jaguar com facilidade até. Acredito que o Samurai não escape disso também. Sim. E eu coloquei, então, o Japonês aí, eles têm, além do Samurai, eles têm um bônus, né, que a infantaria ataca 33% mais rápido a partir da Idade Feudal. Que faz uma diferença também bastante grande. Principalmente na questão que eu mencionei antes do Flush, né, de Manet Charm. É, Devora o Deus. Exatamente, é muito rápido. E eles têm também a árvore tecnológica da infantaria também é completa. Então, se quiser, né, dependendo da situação, pode usar um Champion, que também eles vão com esses 33% de bônus, eles também conseguem fazer um estrago relativamente grande, dependendo da unidade. Relativamente grande. É, mas eu coloquei mais no T.R.S. porque eu considerei também a qualidade da civilização, né. Ela é uma civilização que talvez em um mapa que seja só de terra, ela não vai ser uma civilização que vai se destacar muito, mas nos mapas híbridos, né, onde tem uma parte com água, uma parte com terra, é uma civilização extremamente forte. É uma das minhas favoritas, inclusive, nessa parte, né, de água e terra. E também tem uma economia muito forte, né, principalmente se tu for considerar... Pesca. Isso, exatamente. Se tu for considerar a parte marítima do mapa híbrido, no caso, né. Se puder pescar, ele vai se destacar bastante. E também tem desconto de 50%, né, nas construções... Nas tecnologias, as construções econômicas. Isso, exatamente. No moinho, no lumbercamp e no minicamp. Isso custa 50%. Bom, agora a gente vai pra nossa última civilização aqui dessa tier list. Aliás, tem mais três, né, afinal do conto. Mas a gente vai pra última civilização do T.R.S., que são os... O... O... Os aztecas, né, eu coloquei no T.R.S., o azteca é uma das minhas civilizações favoritas. Se não é a minha civilização favorita, é também, com certeza, o top 3. Uma das que eu mais gosto de jogar. É... Enfim, não nem precisa explicar muito, né, o motivo de colocar o azteca no T.R.S. Ele tem uma economia muito boa. E a infantaria dos aztecas só tem mais quatro de ataque, né. Sim. Juntando... 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 Com a tecnologia única e todos os ups. Tecnologia única que é o... E as florais. Mais quatro de ataque pra todas as infantarias. Isso. O Eagle Warrior do azteca também é destruidor de aldeão, né. Com mais quatro de ataque. É muito forte. E, geralmente, é uma civilização que a gente vê em todas as... Todas as partidas, todas as competições, é sempre uma das primeiras a ser escolhida, né. E quando a gente não vê é porque elas estão banidas, né. Exatamente. Quando ela não é banida, ela é escolhida. No caso, tá em torno de... Realmente. Aqui temos a nossa tier list das melhores civilizações de infantaria. Mas, antes de encerrar, tem mais duas que, inclusive, não tem aqui ainda no tier maker. Que são os sicilianos e os borganheses. Onde que você colocaria elas, Guga? Isso. Então, vou começar pelos borganheses, tá. Eu colocaria no tier C, porque é uma civilização que não tem o foco em infantaria. Sim. Mas a árvore tecnológica da infantaria é completa. Aliás, forçando um pouquinho, talvez desse pra colocar no B por causa da tecnologia única deles lá. Exatamente. Mas eu não tenho, não tô muito convencido ainda de que seja uma estratégia muito viável. É, é uma unidade muito boa, né. Essa milícia, ela é um two-handed swordsman que tem bônus contra cavalo. Basicamente, ela é muito forte. Só que o pequeno preço que você paga é literalmente toda a sua economia, né. Então, é bem complicado você parar pra usar ela. Tudo bem que você pode produzir depois, mas é que preço? É uma estratégia meio meme, né, na real. Mas, enfim. Aí, de repente, a gente deixa ela aí entre o C e o B, né, talvez. Na meiuca ali. E sicilianos, por último. E a última civ, então, são os sicilianos. Isso, os sicilianos, então, que eu colocaria, os sicilianos, por ser uma civilização voltada pra infantaria, tá. Talvez ela se encaixaria mais naquele tier A que eu coloquei ali, tá, das civilizações voltadas pra infantaria. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que seja uma civilização muito eficiente naquilo que se propõe, entende? Porque, apesar de ser uma civilização de infantaria, ela não tem nenhum bônus voltado pra infantaria, né. Tem apenas uma unidade única que é de infantaria e que, se tu for parar pra pensar que é uma unidade única que pode ser construída, basicamente, numa torre, é uma vantagem muito forte, né, na questão da produção, que geralmente é o problema que se tem com as unidades únicas. Mas, ao mesmo tempo, ela não é muito forte. Ela tem 11 de ataque. Ela é forte, na verdade, contra arqueiros, né. Arqueiro, né, ela tem bastante defesa contra arqueiro. Ela tem uma defesa legal contra a infantaria também. Mas, é, provavelmente, aquilo que ela vai acabar enfrentando, que geralmente não é outra infantaria, né, é uma cavalaria, por exemplo, a cavalaria vai acabar se sobressaindo no ataque, então, e na quantidade de vida, então, geralmente, né, vai perder pra cavalaria. É, o cavalo leva fácil, com certa facilidade. Eles ganham na quantidade, né, até com a primeira cruzada, vai, e daí sai um monte, e eles têm esse grande catch, que é poder fazer do nada, assim, essa quantidade enorme de 35 sargentos de uma vez. Já foram 50, inclusive. Já tá nerfado em 35. Mas aí, é, é, tipo, tu vai ter que ter 5 town centers, né, e não é uma coisa que tu vai ter muito cedo no jogo, assim, 5 town centers. Sim, mas eu não sei, 5 town centers e 1 castelo. Exato, então, é uma coisa que, provavelmente, tu não vai fazer na Castle Age, tu vai ter, vai fazer isso aí, se tu for fazer na Imperial. O finalzinho da Castle, já vi, já. É, bom, na verdade, sim, é uma forma mais barata de fazer 35 sargentos, mas não vejo como algo que vai te ganhar o jogo, na minha opinião. Porque tu vai fazer ela num momento em que tu já vai ter muitas, tu e teu adversário já vão ter muitas construções militares, que tu vai poder fazer várias unidades, 4, 5, 6 estábulos, 4, 5, 6 barracas. Então, nessa questão, eu não vejo, assim, como, nossa, vou fazer 35 sargentos agora e vou atropelar o meu adversário. Não sei se isso acontece na vida real, mas, é, então, é, por ser uma civilização de infantaria, pra mim, ela ficaria ali pelo tier A, mas pela pouca, na minha opinião, né, pela pouca qualidade da civilização, eu rebaixaria pra B, então, se a gente colocou o burgonhes ali entre o C e o B, talvez a gente pudesse colocar os sicilianos entre o A e o B. Hum, justo. Bom, e com isso a gente, então, encerra a nossa tier list, aqui está pra vocês que estavam esperando, a nossa tier list de melhores civilizações de infantaria. Muito obrigado, Guga, por ter participado aí, dado essa força. inclusive eu vou colocar o link do canal do Guga aqui na descrição pra vocês se inscreverem, tudo bem que ele não posta nada, tem aqui nove meses já, mas... É, mas tem bastante coisa que o pessoal pode achar interessante lá, e, né, nunca se sabe, se um dia a gente vai com vontade, a gente bota os vídeos novos. Muito obrigado a todos vocês que assistiram, espero que essa discussão que eu tive aqui ajude você a se tornar um jogador melhor no Age of Empires 2, e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.